Martinha Bastinha Gol! Gol! Aquele é o homem do Michel! É que oi! Gol! Ah, Miguel! Olha o Miguel! Cadê o Miguel? Olha o Miguel! Aê, gol! É! 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 Miguel sim! Esse é o Miguel da Café Cuarles, hein? Pô, propaganda forte! Tô soporteado! Márcio Santos! Não, ainda tá bloqueado, xerife! O meu cartão... O meu cartão! O que é o Miguel? Olha! Tá bom! É super legal! Vai, Marquinhos! Uh! Miguel! Vai! Vai! Vai aquele gol foi de cinema, Miguel! Vai, Roço! Isso! Vai! Vai pro meio! 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 Não dá, não dá! Ô Miguel! Isso, ninguém sabe! Tá louco, hein? Vai pro meio! 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 Tá saindo um zoom, bicho! Esse é o Omigel! Ai ai! Me destruiu muito, sem graça! Isso, isso!